Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a história hoje? Eu deixei um resumão lá no Stories e tem também lá o livro completo lá no IGTV, se vocês quiserem ver, né? E eu queria falar o seguinte, chamar a atenção do seguinte. Na nossa vida, nesse momento, está tudo tão cinza, embaralhado, de cabeça para baixo, como foi na vida de Modesto Máximo depois da Ventania. Ele não sabia nem como fazer para sair daquela situação. Encontrou um livro especial que o levou a outras leituras e, nessas leituras, Modesto Máximo encontrou uma motivação para sair daquela fase tão difícil e tão dura que ele estava vivendo. E aí eu quero deixar de sugestão para vocês, nesse momento, que vocês busquem uma leitura. Um livro que vocês gostem muito, tenham em casa e gostem muito para ler novamente, ou um que vocês ganharam e nem chegaram a ler ainda. Em qualquer livro que vocês acham que possa ser agradável, para que na hora que esteja muito difícil, que a cabecinha de vocês esteja muito cheia de ansiedade, vocês separem esse momento para ler um pouco, e aí, ó, ficar com a cabeça cheia de borboletinhas ao invés de problemas. Eu sei que os livros não vão mudar a nossa realidade. Eu sei que vai continuar sendo tão problemático quanto está sendo, mas eles podem dar alguns minutos de descanso para o nosso pensamento, tirando o foco dos problemas que a gente está vivendo, tá bom? É só uma sugestão, eu espero que dê certo para vocês. Se quiserem, podem pedir lá no direct alguns PDFs, eu tento mandar, tá bom? Aí eu vou deixar outra sugestão. Vamos comentar aqui o livro que vocês mais gostam de ler, ou mais gostaram. Assim, ele encontrou um livro muito especial, que levou ele a outras leituras. Qual livro na vida de vocês foi tão especial assim, o livro companheiro de vocês? Deixa aqui embaixo do vídeo esses comentários, não me deixa no vácuo não, hein? Eu vou ficar aqui, não tiver comentário nenhum, nem volto mais, tá bom? Comenta aí para mim, qual o livro especial da vida de vocês?